Sempre pensar em ir Caminho do mar Para os bichos e rios Nascer já é caminhar Eu não sei o que os rios Tem de homem do mar Sei que se sente o mesmo Exigente chamar Eu já nasci descendo A serra que se diz Do jacarará Entre caraibeiras De que só sei por ouvir contar Desde tudo que lembro Lembro bem de que baixava Entre terras de sede Que das margens me vigiava Um rio menino eu temia Aquela grande sede de palha Grande sede sem fundo Que águas meninas cobiçavam Para o mar vou descendo Por essa escara da riveira Terra vou deixando De minha infância primeira Vou andando o mar do lado De gente que vai retirando Vou levando comigo Vou levando comigo Os rios que vou encontrando Para o mar vou descendo Por essa escara da riveira Terra vou deixando De minha infância primeira Vou andando o mar do lado De gente que vai retirando Vou levando comigo Os rios que vou encontrando Sempre pensar em ir Caminho do mar Para os bichos e rios Para os bichos e rios Nascer já é caminhar Eu não sei o que os rios Têm de homem do mar Sei que se sente o mesmo Exigente chamar Eu já nasci descendo Eu já nasci descendo A serra que se diz Do jacará Entre cara e pera De que só sei por ouvir contar Desde tudo que lembro Lembro bem de quem baixava Entre terras de sede Que das margens me vigiavam E o menino eu temia Aquela grande sede de palha Grande sede de segundo Que as duas meninas cobiçavam Para o mar vou descendo Por essa estrada da riveira Terra vou deixando De minha infância primeira Vou andando o mar do lado De gente que vai retirando Vou levando comigo Os rios que vou encontrando Para o mar vou descendo Por essa estrada da riveira A terra vou deixando De minha infância primeira Vou andando o ar para o lado De gente que vai retirando Vou levando comigo Os rios que vou encontrando Eu vou levando aqui Eu vou levar aqui Eu vou levando aqui Eu vou levar aqui